Uma briga de trânsito terminou com um homem de 32 anos preso agora, agora lá na cidade de Tuiutaba. Olha só as imagens. Pessoas que estavam em um supermercado no bairro Platina chamaram a polícia dizendo que haviam sido ameaçadas por este homem com uma barra de ferro. A nossa equipe acompanhando em cima da notícia, o nosso repórter Rafael Ribeiro, está direto lá numa base da polícia para onde este homem foi encaminhado neste exato momento. Rafael, os detalhes. Isso mesmo, viu, Rafa? A polícia agiu muito rápido porque as informações eram que este homem estaria ameaçando pessoas ali. E aí eles foram chamados, este homem foi preso, inclusive uma pistola foi apreendida com ele e ele foi trazido aqui para a base da polícia que fica na rodoviária. Eu vou conversar com o Sargento Paiva porque foi o Sargento Paiva que agora há pouco atendeu a socorrência de que inclusive foram pessoas que pararam vocês ali nas ruas dizendo que estavam sendo ameaçadas por homem com a barra de ferro, é isso? Pois, Chico. Boa tarde a todos. Estava em patrulhamento ali pela avenida, momento em que fomos parados por populares, em que no estacionamento do supermercado havia um cidadão armado com arma de fogo, ameaçando populares ali. E quando, ao chegar no estacionamento, deparamos com o cidadão saindo do veículo. O outro indivíduo que foi ameaçado com essa barra de ferro chegou no local e resolveram por ali. Porém, nós, para dar uma busca no veículo, localizamos essa arma de fogo no interior do veículo. Então, a princípio, seria uma ameaça com a barra de ferro que foi encontrada dentro desse carro e logo depois dessas buscas, essa arma de fogo foi encontrada. Essa arma de fogo, inclusive, é documentada, só que não estava na regularidade, não estava sendo transportada da forma correta. Positivo. Segundo o cidadão, ele se encontrava no estande de tira em Goiânia, na data de ontem. Porém, o que acontece? Documentadas, você tem que ter o transporte do estande para a residência, ou da residência para o estande. Fato este que ocorreu ontem. Então, a princípio, ele estava irregular referente à documentação. Várias munições, estava carregada ali o cartucho, né, vamos dizer assim? Estava municiada com 13 cartuchos e fora dela, acho que mais 15 cartuchos. E agora, o que vai ser feito com ele aqui? Já está aqui na delegacia, na verdade, está aqui na base da polícia, daqui a pouco vai ser levado para a delegacia, ele vai responder por esses crimes de ameaça? Vamos acabar de confeccionar o réde, encaminhar à delegacia e lá o delegado que vai tomar as medidas cabíveis. Bom, sargento, muito obrigado pelas informações, por esses detalhes. O Rafa, a gente vai continuar acompanhando aqui, porque o trabalho da polícia foi muito rápido para atender a sua ocorrência, inclusive tirando da rua esse homem, trazendo para cá, porque haviam outras pessoas dizendo que estavam sendo ameaçadas e a polícia agiu muito rápido, viu, Rafa? Não só o trabalho da polícia, parabéns ao sargento Paiva, mas também o seu trabalho, viu, Rafael? Está aí de olho em tudo que está acontecendo. A partir do momento que teve essa ocorrência, já correu para lá e está trazendo em primeira mão as informações aqui no nosso Balanço Geral, porque aqui a gente sai na frente, você fica sabendo primeiro, amiga e amiga. Obrigado, Rafael, pelos detalhes, parabéns ao trabalho da Polícia Militar, a ocorrência que segue sendo registrada, os trabalhos seguem sendo realizados lá na cidade de Ituiutaba. Tchau, 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 tchau.